Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Não foi assim que assumei Outra hora não sonhou Sonhei em me casar Com a minha alma já me há Alguém que me completa Alguém que me compreenda Que quero me alagostar Oh, 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 oh Oh, 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 oh É porque estavas no jogo Ontem me fizeste chorar Hoje te faço sofrer Estás de partida, mas te garanto Estou numa boa Estou numa boa Estou numa boa A que se faz, a que se paga Estou numa boa Estou numa boa A que se faz, a que se paga Estou numa boa Estou numa boa A que se faz, a que se paga Quis dar ao mundo Quiseste antes brincar Se a tua fortuna chegar É porque estavas no jogo Ontem me fizeste chorar Hoje te faço sofrer Estás de partida, mas te garanto Estou numa boa Estou numa boa Estou numa boa A que se faz, a que se paga Estou numa boa Estou numa boa A que se faz, a que se paga Estou numa boa Estou numa boa A que se faz, a que se paga A que se faz, a que se paga Estou numa boa 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 Amém.